Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas. Então, me chamo Dion, sou curador da equipe de eventos. Então, para garantir maior inclusão, eu quero fazer minha audiodescrição. Estou numa sala com parede marrom, numa cadeira vermelha, com moletom vermelho. Sobre a minha aparência, tenho cabelo e olhos castanhos. A minha pele é branca, cabelo e barba curta. Então, gostaria de agradecer novamente a presença de todos vocês, nesse segundo e último dia da aula do minicurso básico de SQL. Gostaria novamente de falar um pouquinho sobre o Econobytes, que é um projeto de extensão da FURG, com a missão de capacitar as pessoas através do ensino de linguagem de programação e softwares utilizados na área de ciências econômicas, administrativas e contábeis, de forma gratuita, simples e democratizando a educação. Então, hoje, dia 25 do 6, está programada a nossa segunda e última aula do minicurso básico de SQL, das 10 às 12 horas da manhã. O curso é, novamente, administrado pelo nosso instrutor Lucas Escobar. A sala virtual disponibilizada permite apenas 100 pessoas, então a gente pede que permaneçam conectados na sala. E como critério para obter o certificado, é necessário obter uma nota mínima de 50% no exercício proposto, posteriormente, pela nossa equipe, que será enviado para todos vocês dia 27 do 6, agora segunda-feira, com data limite do 4 do 7, uma semana para poder entregar, então, o nosso exercício proposto. Caso tenha alguma dúvida durante a palestra realizada pelo instrutor Lucas, peço a vocês que abram o microfone ou que mandem mensagem no chat, que nossa equipe de eventos estará acompanhando todas as dúvidas e questionamentos que vocês tiverem durante o minicurso, tá? Então, gostaria agora de repassar a palavra para a nossa professora orientadora, Carolina. Olá, bom dia a todos e a todas. Deixa só eu adicionar mais um colega, uma colega que está se juntando a nós aqui. Eu queria cumprimentá-los, dizer que estou muito feliz, todo o Econobytes está muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Realmente é um prazer podê-los receber num sábado pela manhã, nessa nossa segunda aula do minicurso básico de SQL. Espero que seja de bastante aprendizado mesmo, que vocês não saiam daqui com dúvidas, que vocês façam as indagações, vocês podem abrir o microfone de vocês, vocês podem usar o chat para sanar as dúvidas, sintam-se à vontade, esse ambiente é nosso, é um ambiente, uma sala virtual nossa de aprendizado, tá bom? Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Eu queria agradecer também a equipe do nosso projeto de extensão, ao Econobytes, por todo o suporte, por todo o trabalho árduo, a parceria de vocês, a colaboração de vocês. Realmente, se não fosse o empenho no voluntariado que cada um de vocês estão tendo durante esse percurso, a gente não estaria aqui. Então, eu queria registrar o meu agradecimento ao Econobytes. E, finalmente, eu quero registrar também o meu agradecimento ao nosso instrutor, o professor Lucas Escobar, um excelente profissional que está aqui compartilhando seu conhecimento conosco. E para a gente é um prazer, Lucas, poder contar com essa parceria com você, contar com a sua presença. Te agradecemos muito por tudo que a gente está aprendendo com você. e é muito bom nós estarmos realizando esse projeto e contarmos com a sua participação. Realmente, é um grande prazer. Então, Lucas, seja novamente bem-vindo, tá bom? E agora, John, eu passo a palavra novamente para você. Seja uma excelente manhã para todos nós de bastante aprendizado. Muito obrigada. Gostaria, novamente, de agradecer a presença de todos e apoio de todos para o acontecimento desse minicurso. Espero que seja, novamente, outra manhã de muito aprendizado para todos nós. E qualquer dúvida que tiverem, podem nos enviar ou pelo chat ou abrindo o microfone e perguntando para o nosso instrutor Lucas. Dito isso, então, passo a palavra para o Lucas. Boa aula a todos. Bom dia, pessoas. Tudo bem? Aproveito, então, para agradecer também a iniciativa maravilhosa, que é a Econobytes, a todos os envolvidos, a todos os participantes. Isso aqui é um... O que eles proporcionam é sem preço, assim, e é um esforço muito bonito, é um esforço completamente voluntário. Então, o pessoal está dando seu tempo, sua energia para proporcionar esse espaço de conhecimento que vai além do curso e do conhecimento básico. Mas que não deixa de ser básico, porque hoje é muito importante, tá? O conhecimento com SQL, com banco relacional. Vocês vão trabalhar muito com isso. Hoje em dia é extremamente necessário. Então, sem mais delongas, né? Hoje estou aqui presente com vocês. Eu mudei um pouquinho de cenário, então... Hoje eu estou com um fundo branco, com os meus quadros auxiliares e inspiracionais. Então, eu estou sentadinho na minha cadeira agora, que ela é preta com azul, é uma cadeira gamer, extremamente confortável. Minha barba segue bem preenchida, porém não muito comprida. Sigo com o meu mesmo óculos prata. O meu cabelo comprido, preso, não dá para enxergar muito. E hoje com um casaquinho, porque eu estou aqui em Rio Grande do Sul e está friozinho. Eu também queria dar boas-vindas à Rafaela Pardo. Ela é uma graduanda em análise... Desculpa, correção. Ela é graduada em análise e desenvolvimento de sistemas. O texto dela é sobre banco de dados relacional. E eu vou deixar ela se apresentar agora. Bom dia para todos e todas. Meu nome é Rafaela. Eu estou com um fundo branco, com um blusão branco também. Meu cabelo é curto. Tenho a cor do cabelo escuro. E a minha pele é branca. E estou com um fone de ouvido da HyperX também. Então, eu trabalhei com o Lucas. Tive a oportunidade de trabalhar com o Lucas. E ele foi meu mentor durante longos quatro anos na minha carreira. Aí, depois a gente acabou se separando profissionalmente e continuou a amizade. Então, eu tenho 26 anos. Me graduei ontem no IFE. Apresentei meu TCC sobre anomalias em banco de dados relacionais. Então, hoje eu venho também auxiliar o Lucas para tirar algumas dúvidas sobre os relacionamentos. E é isso. Obrigada para todo mundo que está dando parabéns no chat. Obrigado pela presença, Rafa. Obrigado pela ajuda. E vamos para o segundo encontro. Então, hoje eu vou tentar usar um pouquinho mais o Workbench. e dar uma visão também do terminal. Se a Rafa achar que é necessário interromper, porque alguma dúvida que se eu seguir dando o curso vai atrapalhar o aprendizado da pessoa que está precisando de auxílio, é só me dar um toquezinho. Se não, ela vai ir resolvendo e eu vou ir seguindo aqui. Num ritmo legal para todos. Então, o segundo encontro, a gente vai falar sobre relacionamentos em SQL. Para quem conseguiu dispor do tempo e fazer a tabela que a gente propôs no sábado passado, muito obrigado, antes de tudo. E eu vou fazer agora também. Eu vou pegar algumas, só algumas, alguns pontos, algumas perguntas daquelas para a gente não se estender muito. Mas eu quero construir o raciocínio aqui junto com vocês. Antes de mais nada, não tem nada certo escrito em pedra. Pode ter o melhor e o mais fino, mas não é aqui o objetivo. Então, é ideal que exista uma análise antes. Se a gente vai trabalhar com dados em grande escala, em Big Data, é importante a gente afinar cada uma das nossas colunas da forma melhor possível. Mas, no momento, a gente vai ver aí um pouquinho do raciocínio por trás de montar uma tabela. Então, vou tentar passar pelo menos, dividir o meu raciocínio. E aí a gente vê mais ou menos como é que ficou com vocês. Eu acabei de abrir o Workbench aqui, ele vai demorar um pouquinho. Então, essa aqui é a tela inicial. Durante uma semana, umas pessoas tiveram um pouco de dificuldade. Eu acredito que muito relacionado ao sistema operacional que a gente está trabalhando. Aqui eu estou com o Windows 11. O Windows 7, ele tem algumas deficiências aí que dá para passar, buscando um pouquinho aí na internet, no Google em geral. Mas não tem problema nenhum. Vocês podem continuar acompanhando com aquela ferramenta online. A única diferença é que a ferramenta online não fica gravada em memória. Então, a gente tem que deixar todas as queries, as coisas que a gente escreveu, que a gente chama de query. Que são as linhas de SQL, as instruções provadas por dados. Então, e aqui não. Aqui a gente roda uma vez, ele persiste e depois a gente não precisa rodar elas de novo. Tem até que ter o cuidado, porque às vezes se a gente roda de novo, a gente pode ter alguns erros inesperados. Então, aqui eu acabei. Pronto, estamos preparados. Está tudo certo. Então, a gente deixou a última vez com investimentos e usuários. Então, agora a gente vai criar a nossa tabela com base no documento que eu passei para vocês. Que é este aqui. Então, foi um questionário, não é exatamente o mais certo, mas a nível de exercício é este cara que a gente vai pegar. Eu queria fazer uma correção que a minha namorada me chamou a atenção, inclusive. Eu fico brincando que eu gosto de copiar e colar por preguiça. E eu confesso que bastante dessa frase é verdade, mas uma grande vantagem do copia e cola é que a gente não causa erros de digitação. Então, eu causei alguns, inclusive durante o curso. E uma coisa que a gente pode fazer para evitar, simplesmente copiar e colar. A replicação, ela vai nos garantir esse não erro aí. Então, a nossa tabela, ela vai, vão ter perguntas. Cada resposta, ela vai ser uma resposta de algum tipo. Então, vocês lembram, os tipos são o MySQL, ele separa como numérico, texto, data e tempo e espacial. Então, a gente vai, claro, dentro dessas quatro categorias, temos, a gente consegue abrir cada uma delas e compor elas. Mas aqui a gente vai pegar algumas para tentar usar um pouquinho de cada uma. Então, a gente vai primeiro começar a estruturar o que a gente tem. A gente tem a tabela e como é que a gente usa, né? Lembrando daquele comando, create table, questionário, investimento. O nome aqui, a gente vai ir criando na hora. Talvez fique um pouquinho diferente do exercício, mas sem problema, tá? Então, aqui dentro, a gente vai começar a descrever as nossas perguntas. Então, inicialmente, eu vou criar um ID, que é uma chave de identificação. Então, na primeira vez, a gente fez um ID fixo, o Varchar, que é o CBF. O CBF já é um número único de registro para uma pessoa física, principalmente aqui no Brasil. Geralmente, em outras nacionalidades, a gente vai ter outros nomes para isso. Mas aqui a gente usa como CBF. Mas no questionário, por exemplo, a gente não tem uma identificação específica para ela. A gente pode usar um ID numérico, tá? Um número inteiro. E a gente vai usar uma funçãozinha chamada autoincrement, que ela mesmo vai... Ah, tem, tem sim, tem sim. Então, vamos lá. O tem sim, no caso, é para o Zoom. Eu sei que tem, eu não me lembro. Ah, aqui. O scroll do mouse aumenta. Então, isso aqui fica legal para vocês. Já está bom. Então, eu vou... Show. Beleza. Então, já vou aí criando aqui. Eu tenho o int. Eu vou usar aquela chavezinha autoincrement. Ó, lembram do poder da IDE? Eu simplesmente vou... Eu escrevo um pedacinho. Ela identifica. Eu posso dar enter, que ela já implementa para mim. Então, quem está acompanhando no ferramenta online vai ter que digitar um pouquinho mais. Mas está tudo certo. Então, e aqui também, né? Eu estou dizendo que essa aqui é a minha chave primária. Primary. E... Saberam que eu só dou enter e ele já vai juntando para mim. Ok. Então, depois que eu dei um identificador único para o meu questionário, eu posso começar a pensar nas perguntas que eu vou fazer. É legal que a gente use palavras-chave para nos lembrar qual é cada pergunta. Então, a gente poderia fazer uma forma bem mais genérica, mas eu vou fazer o banco de uma forma um pouco mais simples, que é cada pergunta para mim vai representar uma coluna. Então, eu poderia fazer um banco separado, que tivesse cada pergunta e relacionar perguntas ou respostas aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando um pouquinho mais para frente, mas já é uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui. Então, eu vou pegar a primeira pergunta e vou ver mais ou menos. Qual a principal... Eu vou dar um zoom aqui também. Qual a principal finalidade de investir seu patrimônio conosco? Então, essa pergunta, a mim, define finalidade, me parece ser a palavra-chave aqui. Então, é essa que eu vou usar. Então, essa aqui vai ser a finalidade. As opções são a 1, 2 e 3, tá? O texto aqui vai variar para cada sistema, esse texto é um pouco mais aberto, então eu não preciso escrever exatamente tudo. Então, o que eu vou fazer? Como cada uma tem uma certa pontuação, eu vou chamar esse campo, que ele pode ser respondido com 1, 2 e 3. Porque se a gente for olhar um pouquinho mais aqui abaixo, a gente tem um resultado, tá? Então, cada questão, ela vai ser o número dela vezes 3, vezes 2 e assim por diante. Então, basicamente, todas as questões me beneficiariam, seriam o suficiente se eu colocasse simplesmente o número que a pessoa respondeu. Eu vou... Então, eu vou colocar aqui... Opa... A finalidade, ela vai ser um int, not null, porque eu preciso dessa resposta. Poderia, se eu não precisasse, era só não colocar nada, deixar int aqui, tranquilo. Então, basicamente, né, cada uma delas, eu... Uma ideia aqui, seria interessante criar todas as questões com int, porque a gente já viu que ele é um range de perguntas, tá? Eu vou dar uma diferenciada aqui, só para a gente ver uma outra forma, uma outra abordagem, tá? Mas aqui, olhando assim por alto, eu diria que de 1 a 4 ou de 1 a 5 vai ser a maioria das perguntas. Uma coisa... Um cuidado que eu fiz foi não fazer esse exercício sem vocês. Então, a primeira vez que eu estou lendo com cuidado, estou modelando na cabeça, estou pensando como é que eu faria, que é exatamente para dividir com vocês esse processo de raciocínio, tá? Eu já pensei aqui em umas 3 ou 4 formas diferentes, mas é essa ideia, né? A gente ir construindo. Então, vamos lá. A segunda pergunta, ela é por quanto tempo pretende deixar seus recursos investidos? Então, tempo investimento, vou chamar minha coluna de tempo investimento, e essa aqui, novamente, né? Um int seria o suficiente, mas aqui eu vou decidir... Ó, inclusive eu posso responder aqui, que legal. Mas, enfim, eu vou colocar aqui um varchar, tá? A pessoa pode responder de 1, de 1 a 5, de 5 ou um texto livre. Então, como é que eu posso fazer isso? Aqui a gente tem o enum, é isso? Tá. Então, o enum, ele é um outro tipo, né? Ele é um tipo que se a gente for ver aqui nos... A gente tem algum momento, texto... O enum, tá? O enum, ele é uma coleção. O que é uma coleção? Quando eu preciso garantir que num campo seja preenchido somente alguns tipos de valores, alguns valores pré-definidos, não tipos, desculpa, uns valores pré-definidos, eu vou usar o enum. Então, o que eu quero no enum aqui? Eu quero... A resposta possa ser um ano. Qual é a outra opção? Vamos ver as opções. Até um ano, né? A segunda é de 1 a 5 anos. Terceira opção, mais de 5 anos. E quarta opção... Quarta opção, eu vou chamar de outros. Porque sim, né? Porque criando aqui na hora, decidi que era... Que faria mais sentido. Tá. Vamos pegar só mais uma questão, tá? Porque, em teoria, como eu falei, agora analisando, acabei de perceber que a maioria delas era... Bastava usar essa numeração que seria suficiente, né? Mas aqui, pro exercício, a gente vai dar uma variada. Então, vamos pegar aqui... A gente tem o enum, a gente tem variação, a gente tem valor de patrimônio, mais texto... Ah, eu queria que tivesse um pouquinho mais variado, mas tá tudo certo. A gente trabalha com o que a gente tem. Então, a gente vai pegar qual é a atual composição dos seus vencimentos, dos seus investimentos por categoria. Tá? Então, a gente vai ter opções... N opções e uma porcentagem, né? Então, o que a gente pode fazer? Essa aqui seria uma pergunta composta. Então, no nosso banco, uma forma da gente guardar poderia ser... Composição, renda variável, composição, fundos de investimento multimercado, composição, renda fixa, composição, imóveis e composição, outros. Tá? Não seria ideal, com certeza, porque isso aqui eu teria que transformar essa pergunta em N outras, mas eu vou fazer mesmo assim porque parece divertido. Então, eu vou chamar isso aqui de composição. Aqui não é indicado. Inclusive, a Rafa, de repente, pode me corrigir a qualquer momento, mas eu acredito que eu nem consigo botar um cedilha e um ná contigo aqui. Mas, no mundo do desenvolvimento, a gente vai primar por não usar caractere especial. Então, cedilha, acento, enfim. A gente vai evitar usar aqui e o espaço, né? Para palavras compostas, a gente vai usar o underline para separar. Então, aqui eu quero composição, renda variável. Composição, renda, variável. Isso aqui, ele vai ser um... E daqui por diante, eu vou copiar a minha tabela. Porque eu quero... Aqui, investimentos multimercados. Então, aqui eu quero composição. Uma tecla de atalho, eu quero CTRL e SHIFT e ir para o lado direito. Ele vai até o final, enquanto tiver texto ininterrupto. O espaço é uma interrupção. Então, se eu apertar CTRL e SHIFT para o lado, eu consigo selecionar tudo. Isso é interessante que no dia disso, te dá uma boa agilidade. Então, aqui eu vou botar o multimercado. Vou seguir copiando e colando. Isso me garante mais acerto no texto, menos chance de erro. Então, eu poderia ter copiado aqui, inclusive, porque eu vou ter que digitar de novo o render. Underline variável. Underline fixer. E também é um índice que a gente vai botar de 0% a 100%. E, por último, imóveis. Não vou copiar o outros. Opa... Esse fado de outro ficou na cabeça. E no fim da tabela, quando eu não quero mais criar campos, eu vou... Não vou usar vírgula, no caso. Então, tirei a vírgula aqui. Vocês podem perceber que ele me avisa. Tem algo estranho. Tem algo inesperado. Ó. Não é válido nessa posição. Esperando o identificador. Porque ele espera mais uma coluna. No momento que a gente botou uma vírgula, ele entende. Ok, tem mais coisa para ver. Não é o nosso caso. A gente encerrou aqui. Então, a nível de exercício. Essa é mais ou menos uma forma de abordar essa tabela. Ela é de longe a ideal. Mas ela é uma forma de a gente pensar de forma diferente. Seria interessante se o pessoal quiser ir compartilhando o jeito que fez. Pode ser por print, através do nosso grupo de WhatsApp. De repente, eu trago umas aqui para a gente pensar um pouquinho nelas. Essa foi uma abordagem. Ela... E é isso. Essa foi a minha abordagem. Eu vou rodar aqui para ver se deu tudo certo. Então, se eu tivesse mais buscas aqui, eu vou me referenciar a query. Então, o composto... O texto SQL que eu escrevi aqui, a gente geralmente chama ou de script ou de query. Então, essa aqui é a minha query, a minha busca. E eu vou rodar ela aqui com esse raiozinho. Create table questionário. Me passa tudo o que ele criou. E ele diz que nenhuma linha foi afetada. Quando a gente está criando um componente, nenhuma linha é afetada porque a gente não inseriu, não deletou, não atualizou. Então, vamos atualizar aqui. Nosso questionário está aqui. E está com tudo criado bem bonitinho. Uma coisa bem interessante aqui é que a gente tem esse table inspector. Aqui a gente tem o DDL, que é o script de criação dessa tabela. Então, a qualquer momento que a gente tiver qualquer dúvida sobre ela, a gente pode abrir aqui em DDL e a gente tem os dados. Outra forma que a gente tem, porque nem sempre a gente vai criar... A gente vai ter um workbench ou uma ideia na nossa mão, seria pelo terminal. Então, quando vocês fizerem a instalação do workbench, naquele link que eu mandei, ou no próprio site oficial do MySQL, e a gente pesquisar MySQL mesmo, aqui é só o complete, porque foi a última coisa que eu pesquisei, mas basta pesquisar My que já vai ver alguns resultados que foram instalados e o command line é um deles. Isso não é isso. Então, eu vou botar aquela senha que eu criei lá no primeiro dia e ele vai me dar um terminal MySQL. Essa aqui é a carinha do terminal. Por mais que a gente tenha esse pré-julgamento, vamos dizer assim, ou essa ideia fixada de que pessoas que desenvolvem buscam sempre terminal, trabalham sempre com a tela preta, com a letra branca, isso não é, não responde 100% à realidade. Eu trabalhei com colegas que trabalham exclusivamente com uma ideia, nunca abrem o terminal, nunca abrem a tela preta, porque, enfim, é mais prático. Percebam que, percebam a diferença de um create table, que eu tenho que digitar tudo na mão, todo o select que eu fizer aqui eu vou ter que ir digitando na mão, eu não tenho espaço, o meu ctrl-c não é tão fácil quanto aqui, que é uma plataforma de texto, de edição de texto. Então, tem muita gente que opta por trabalhar com a ideia a vida inteira e nunca chegar perto do terminal. E está tudo certo. O importante é a gente obter o resultado, não focar tanto na ferramenta que a gente está usando. Então, é escolher a ferramenta que é melhor para ti e parte dela. Eu, particularmente, gosto bastante do terminal, mas para buscas mais rebuscadas, mais complexas e compostas, eu faço geralmente na ideia. Me facilita bastante, então não tem por que escolher uma ferramenta que vai ser mais difícil. Mas, novamente, aqui é escolha de quem está escrevendo. Então, aqui, uma das outras formas que eu ia comentar, que é esse table specter, eu cliquei com o lado direito do mouse, na tabela que eu queria, fui em table specter, ele vai me dar os detalhes. Mas eu também tenho aquele comando que a gente viu no primeiro dia, que é o describe. Lucas, aumenta a tua letra do terminal que está... Ah, claro, claro. Desculpa. Estou aprendendo as coisas aqui, que loucura. Scroll do mouse, aumenta também. Ok. Então, aqui, ficou legal? Já dá para ver um pouquinho melhor? Ficou bom. Então, aqui. Deixa eu ver se funciona. Se cria... Não funciona. Ok. Então, seria esse? Também não. Tá. São comandos para limpar a tela, eu gostaria de deixar mais limpinho, mas não tem problema, senão vai nos atrapalhar. Então, aqui eu tenho o describe. Contra o L. Contra o L. Acho que limpa. Também não. Não. Mas sem problema. Então, aqui, eu vou tentar meu describe de novo. Vai sair, hoje sai. Com certeza. Describe usuários. É mais fácil. O ponto é virgula sempre no final. Aqui eu vou ter um pequeno erro, que é, eu não selecionei nenhum banco de dados, tá? Então, existe o comando show, que ele é um comando que mostra, inclusive, show significa mostrar, revelar. Então, eu mostro, eu quero mostrar meus bancos de dados. Data, databases. São disponíveis para mim. Então, eu tenho o banco de dados, Information Schema, Investimentos, que foi o que a gente criou, MySQL, Performance Schema, Sákila, Sys e World. Esse World é um exemplo que ele mesmo cria, né? Alguns outros são de configuração da própria IDEA ou do próprio MySQL. E por que que o meu, o que que esse erro está querendo me dizer? Ele está dizendo que eu não selecionei nenhum banco de dados, tá? Vocês podem ver que na IDEA, esse banco de dados chamado Investimento, ele está em negrito. Ele está chamando mais atenção aqui, destacado para mim. Por quê? Especificamente por causa de uma pergunta que me fizeram no primeiro curso. Não tem que usar o Use? Sim, tem que usar. Depende da plataforma que a gente está usando, a gente não vai precisar. Nesse caso, como a gente está no terminal, ele não sabe para quem é o usuário que eu acabei de pedir para ele descrever. Então, eu preciso informar antes que use Investimentos. Database Changed. Então, ele trocou o banco de dados que ele está trabalhando no momento. Então, agora, se eu retornar para o Describe... Agora, eu tenho os meus usuários, a minha tabela usuário com a coluna CPF, Varchar, Nome Varchar, E-mail Varchar, Ano, Int. Inclusive, tem um campinho aqui para default, me dizendo que se eu não preencher nada, ele vai, por padrão, preencher 1990. Então, o Use vai funcionar para essa região aqui. Ok, então, vimos um pouquinho aqui do terminal. Eu vou voltar algumas vezes aqui, mas o que eu escrevo no terminal, eu escrevo aqui. A diferença é que aqui ele é um pouquinho... Ele preenche para mim, eu posso dar Enter à vontade, como se fosse um texto, e ele não executa nada antes de eu clicar no raiozinho ali em cima. Então, fechou. Esse questionário era mais para a gente poder ter uma ideia de construção, de linha de raciocínio, de pensar como é que ele é criado. Por enquanto, eu vou deixar ele pausado aqui, eu não vou mexer nele no momento. Eu vou criar um novo SQL e vou voltar para a apresentação. A apresentação está aqui. Se alguém tiver dúvida, podemos... pode mandar para a gente. E aí, nesse segundo encontro, eu vou falar sobre relacionamento. Então, o próprio questionário, certo? A gente tem um... Ok, criamos, beleza? Pessoas responderam, estão respondendo. O que a gente faz para identificar que aquele questionário foi respondido pelo usuário A, B, C, o usuário de CPF, A, B, C, o usuário de nome, Escobar, ou qualquer outro. A gente precisa de algum tipo de identificação. Essa identificação a gente vai chamar de chave estrangeira, que é um valor que vai identificar a outra tabela. Então, para entender essas relações, a gente vai criar as tabelas para esse exercício, chamada usuários, contas, fundos de investimento e corretoras. Aprendi a fazer transição? Tudo tem transição, se acostumem. Lindo, maravilhoso. Então, aqui a gente vai criar essa tabela usuários, corretoras, contas e fundos de investimentos. Eu já deixei tudo mais ou menos preparado e é para a gente economizar um pouquinho de tempo. Então, o que eu vou fazer agora, nesse momento, eu vou pegar o SQL aqui, para quem quiser ir criando e acompanhando. Então, aqui é a SQL. Então, copiei aqui. Eu vou colar aqui no chat. Na verdade, tem notas compartilhadas nesse ambiente aqui. Eu vou colocar no notas compartilhadas, todo mundo tem acesso. E eu acho que ele é um pouquinho mais para isso mesmo. Ali, então, agora tem todas as queries. Quem quiser, pode simplesmente copiar tudo e colar e rodar uma vez no Workbench. Ele vai criar para vocês. E se estiverem fazendo pelo ambiente online lá, ou DBFeedles, não falo em memória, é só colar ele na coluna esquerda e deixar ele ali, que ele, toda vez que vocês rodarem a query, ele meio que vai criar de novo. Então, só passando rapidinho aqui pelas tabelas, a gente já tem o usuário. Eu só tirei o default aqui, mas sem problema manter. Se quiser usar o mesmo. A gente criou uma tabela contas. Essa tabela contas, naturalmente, um usuário terá uma conta. Então, para o nosso exercício, a nossa regra de negócio, um usuário tem uma conta. A gente criou também as corretoras. Então, são corretoras de investimento. A corretora, ela hoje só tem um nome, mas imaginem N possibilidades aqui. A gente poderia ter endereço, telefone de contato, CNPJ, tudo relacionado a uma corretora. A gente poderia guardar aqui. E a gente tem fundo de investimento. O fundo de investimento, ele é um agrupamento, novamente, se alguém quiser me interromper aqui por falar besteira, essa parte de negócio, ela é uma parte um pouco mais da cabeça, sim, ela não é tão acurada com a realidade que existe lá fora, mas o fundo de investimento é mais ou menos um agrupamento de fundos, investimento de Petrobras e coisas de óleo e de petróleo em geral, agrupadas em um local só, com uma corretora que administra e o teu dinheiro coloca nesse fundo. E aí, enfim, o lucro desse composto volta para ti e o prejuízo também, obviamente. Então, esse fundo de investimento hoje, ele vai pertencer a uma corretora. Então, uma corretora, ela pode ter N fundos de investimento e dar nomes criativos para elas, para esses fundos. E a gente relaciona que cada usuário pode investir em um ou mais fundos, e cada fundo existe pertencente a uma corretora. Então, a corretora vai lá e inventa N fundos, só que cada fundo é próprio da corretora. Então, eu como corretora posso ter N fundos, só que cada fundo só pode ser relacionado a uma corretora que a criou. Então, vamos seguir aqui. Ok, minhas transições lindas. E agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o relacionamento. O que a gente estava falando sobre relação até agora há pouco? Que os relacionamentos, eu tenho uma breve descrição aqui do que a gente acabou de falar, na verdade. Então, já tem ponte, tem tudo. Está no material de apoio, não se prendam muito aqui. Então, na nossa tabela de usuário, como eu tinha acabado de descrever, ela se relaciona a contas, visto que cada usuário pode ter uma conta. Certo? Essa conta é onde eu vou colocar dinheiro lá, e a minha corretora, corretora da minha escolha, ou do meu fundo, vai fazer essa administração do meu dinheiro e apostar de forma coerente com o que a gente combinou. Então, só que o que, como é que eu consigo relacionar, como é que eu consigo, em que momento que eu vou dizer que essa conta pertence a um usuário X. Então, eu vou ter esse CPF que eu tenho, que é a minha chave primária, eu tenho a possibilidade de relacionar ela com uma outra chave. Eu posso criar uma chave na tabela de contas ou na tabela questionário, que é a que a gente começou corrigindo aqui. Às vezes, eu esqueci de voltar para o bate-papo. Um condomínio, por exemplo. Exatamente. Então, essa conta, eu vou pegar uma chave dela, uma coluna em específico dela, e vou dizer, nessa coluna, eu vou guardar o ID, o valor de identificação única, da conta referência. Então, eu vou fazer uma referência a uma tabela externa a mim, para dizer, esta linha pertence àquela linha da tabela mãe. Então, nesse caso aqui, a gente tem a tabela filha como contas, a tabela mãe como usuários. Então, no momento que a gente fez essa relação, a gente tem essa relação e a gente vai identificar por essa chave estrangeira. A palavra chave aqui é foreign key, aqui em inglês é chave estrangeira. E aqui, se a gente for ler conforme está escrito, de uma forma natural, a chave estrangeira, usuário, guardada no usuário CPF, nessa minha coluna usuário CPF, que é um varchar 11, não coincidentemente é o mesmo varchar 11 do usuário. Isso aqui é muito pensado. Então, quando eu crio uma chave estrangeira, eu vou criar o mesmo tipo que está na tabela que eu quero referenciar. Então, seguindo a leitura, a minha chave estrangeira, usuário CPF, se refere, faz referência à tabela usuários, certo? Na chave, e aí eu vou colocar entre parênteses, na chave CPF. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Então, eu vou dar um minutinho aí para quem está criando e vou tomar uma linha rapidamente. Ok, então eu, aqui eu excluí tudo, né? Logo no início, exceto usuários que permaneceram aqui porque eu acho que eu esqueci. Então, eu vou criar aqui a minha conta, tá? Então, a minha conta, ela vai ter um ID, novamente aquele inteiro autoincremento. Autoincremento, o que significa esse autoincremento? Toda vez que eu criar uma conta, eu posso... Eu não vou usar o ID como chave, eu não vou colocar lá. Eu vou confiar que o meu banco vai dar um incremento de valor unitário para esse ID. Então, ele vai começar com 1, a próxima entrada, a próxima linha vai ser 2, 3, 4 e assim por diante. Vai ter um número de conta, então, mais para a gente poder identificar essa conta, assim como qualquer outro banco faria, né? O saldo, né? Então, a minha conta, ela vai guardar o valor que eu tenho investido. Então, o saldo, ela vai refletir. Eu usei o float, que é um número quebrado, assim como a nossa moeda, né? Então, a gente tem 10 reais e 50 centavos, para isso eu vou usar o float. Começo com o default zero, então, toda vez que eu crio, eu não tenho nenhum valor. Depois eu vou aumentar ou diminuir conforme as minhas operações. E aquela chave estrangeira que eu comentei, que é exatamente o mesmo tipo da chave que eu vou referenciar. É usando o foreign key, eu tenho essa referência explícita, tá? Então, o foreign key, tá, por que eu estou usando o foreign key? Não é só eu falar que eu tenho usuário CPF que já está associado. Sim, eu não preciso da foreign key para relacionar. Eu posso usar no futuro essa relação sem ela. Mas a foreign key, ela me dá umas seguranças e umas proteções que são a chave da segurança do SQL. Uma das coisas que eu posso dizer que o SQL é muito seguro é porque eu consigo tipar. Então, eu sei que aquela coluna tipar, né? A ação de colocar um tipo, né? De dizer que aquela coluna é um tipo e ter a segurança de que não vai me aparecer aqui um texto no meio do float. Então, eu vou poder fazer cálculos com esse valor no futuro. E de garantir também que essa relação, ela não vai poder acontecer caso os dois lados sejam coerentes. O que eu quero dizer com isso? Eu não consigo criar uma conta de um usuário que não existe. Ao passo que eu não posso simplesmente excluir um usuário que ainda tem uma conta. Porque senão eu vou deixar um dado lá que vai ser incoerente. Então, essa chave aqui, esse valor, ele vai me garantir isso. Que eu sempre vou ter dados coerentes. Que eu não vou pesquisar e não vou achar nada. Mas eu vou entrar em detalhes mais pra frente. Então, por enquanto, eu vou criar minha tabela contas aqui. Há uma forma aqui no SQL é selecionar só a query, né? Só o comando que eu quero que rode. Clicar no raiozinho, ele vai ignorar o resto. Desculpa te interromper. Tem como dar um zoom? Tem sim, tem sim. Desculpa. Pode me interromper à vontade. Vou baixar um pouquinho aqui, porque a gente precisa de poucas linhas pra ver aqui. Então, eu vou selecionar aqui e vou clicar no raiozinho. Aqui o log, né? Action Output, a saída da ação. Diz que ele criou, tem o verdinho aqui, a hora e zero linhas afetadas. Novamente, eu criei uma estrutura, nenhuma linha foi afetada. Se eu atualizar aqui, tá aqui minhas contas criadas. Se eu for olhar aqui, show tables. Minha conta aqui, usuário, minhas tabelas, usuários, questionário e contas. Acabando de ser criadas. Bom, com as contas criadas, a gente volta pro nosso slide. Seguimos aqui com uma relação. Ok. Essa relação, ela é conhecida como uma relação um pra um. Onde a minha tabela de usuários vai ter um usuário que vai se relacionar a uma conta. Isso não pode ser, eu não posso ter mais de uma conta. Principalmente porque eu usei essa chave aqui, Unique. Então, ela me garante que cada usuário de CPF vai ter uma conta separada. Ok. Então, dentro da tabela contas, eu não posso repetir o CPF. Então, isso me garante que eu só tenho um CPF por conta. Quando eu passo, passando e seguindo, a gente vai ter alguns outros tipos de relação. Então, no nosso caso da conta, a gente tem essa regra de negócio. Mas a gente tem, novamente, uma definição, a gente pode ler no futuro. Mas a gente vai ter outros tipos. Por exemplo, as corretoras. As corretoras têm N fundos de investimentos. Elas podem criar N fundos de investimentos. E, novamente, vocês vão enxergar aqui o corretora ID. que vai se relacionar, cada vez que eu criar um fundo de investimento, eu vou dizer, esse fundo de investimento, ele pertence à corretora. Através da chave estrangeira, eu digo que o meu valor de corretora ID guarda, se referencia, às corretoras no campo ID. Não tem demais aqui. Ficou uma azulzinha a mais. Deixa eu sair aqui da tela. Eu vou rodar novamente o Macquarie. Então, ali, eu criei corretoras. São corretoras, hoje, só com ID e nome. Eu usei agora o meu atalho Ctrl Enter. Então, quando eu uso Ctrl Enter, é a mesma coisa que clicar no raiozinho. E ele já criou aqui, já me avisou. Create table, zero rows afetadas, zero linhas afetadas, com o verdinho. Então, está tudo certo. E investimentos também aqui, eu já vou criar. Então, meus fundos de investimento, elas têm o ID também, que é uma chave primária para eu poder me referenciar no futuro. Ela vai ter um nome, então pode ser um nome criativo. A descrição é um texto, então eu posso colocar por que eu criei, de que forma eu criei, quais são as ações que estão relacionadas a essa conta. Enfim, é um campo de texto onde eu posso escrever mais do que um Twitter, basicamente. Ou um tweet, é tweet, né? Não sou dessa geração aí, de jovens. E a gente tem aqui a corretora ID, que é quem vai relacionar ao ID da minha corretora, assim como diz a minha frase aqui. Então, se eu selecionar tudo aqui, clicar no raiozinho, ele já me indica. Fundos de investimento already exists. Então, eu não sei o que eu fiz, eu acabei rodando a query do fundo de investimentos também, de alguma forma aqui em cima, que eu não tinha percebido. Mas tá, tudo bem. Então, ó, aqui ainda não aparece, porque eu não dei refresh, então primeiro eu vou ver no terminal. Se eu apertar para cima no terminal, ele escreve novamente a última coisa que eu fiz. Então, eu vou dar um Enter aqui em Show Tables, e ele vai me mostrar aqui as minhas corretoras e os meus fundos de investimento. Tá ok? Tudo criado, tudo certinho. Seguimos. Ok, e a gente tem uma terceira forma de relação, que é a N para N. Em algumas bibliografias, vocês vão achar N para M, que é N de qualquer número e M de many, que em inglês são muitos. que é a que a gente chama uma relação de muitos para muitos. Então, é um relacionamento onde eu tenho que relacionar. Assim como o fundo de... As corretoras e os fundos de investimento dizem, eu posso ter N fundos, mas cada uma delas pode pertencer a apenas uma corretora, eu posso ter os investimentos, os próprios investimentos. Então, no momento que eu estou criando um investimento, eu, usuário, estou criando um investimento, estou fazendo um investimento, eu posso investir um tanto em um fundo, e eu preciso guardar isso como histórico. Então, mais para frente, eu vou investir mais uma quantia no mesmo fundo. Então, eventualmente, eu preciso de uma tabela que me diga por N vezes que aconteceu do usuário Escobar ter feito um investimento nesse fundo. O que eu vou variar aí vai ser quanto eu investi, quando aconteceu, quanto me retornou em específico essa entrada. Então, a gente pode ver isso. Então, a pequena definição. Então, aqui eu tenho, cada conta vai poder fazer o investimento, certo? Então, basicamente, o que eu vou associar vai ser a minha conta que tem o meu valor, certo? O meu saldo, e ela que vai fazer, ela que vai estar associada ao meu investimento. Porque, através da conta, eu também consigo entender quem é o dono dessa conta. Então, eu não preciso associar diretamente o usuário ao investimento. Eu posso usar a conta do usuário ao investimento, tá? Mas, como a gente estava vendo até agora, certo? A gente simplesmente pega uma chave e coloca na tabela do futuro. Mas, como é que a gente pode fazer isso aqui, certo? Eu não tenho conta ID, eu não tenho, em contas, eu não tenho fundos de investimento ID. O que que, como é que eu vou fazer essa relação? Então, um relacionamento N para N, ele vai exigir, ele vai ser necessário, uma entidade associativa, uma tabela de entidade associativa. Aqui, a gente vai chamar essa tabela de investimentos, tá? Então, essa tabela, ela literalmente vai guardar todos os investimentos que eu for fazer no futuro, tá? E agora, como é que a gente pode criar ela, né? A gente... Ah, tem como voltar, que legal. Tá, então, no investimentos aqui, ó, eu vou precisar do ID dela, certo? Então, eu preciso identificar ela de forma única, eu preciso ter uma chave primária. Eu vou guardar também a conta ID para saber qual foi a conta que fez esse investimento, de onde saiu, qual foi o investimento, o fundo de investimento que eu estou investindo, qual valor que eu investi nesse momento e qual foi a data que eu criei, tá? Em geral, numa estrutura de tabelas, né, de banco de dados, eu vou precisar de algumas coisas básicas, como chave primária, ela é imprescindível, a data que foi criada, ela é extremamente importante, a data que ela foi atualizada, isso é um dado imprescindível também, então, são coisas que a gente pega, né, no dia a dia, trabalhando, são dados que a gente vai acabar sempre precisando. Então, aqui, eu vou ter uma chave estrangeira um pouco mais composta, né, são duas chaves estrangeiras que associam. Então, eu não tenho número para chaves estrangeiras, tá? Eu posso criar quantas forem necessárias para descrever a minha tabela. E vale lembrar que também a gente consegue criar uma chave estrangeira composta, né? A gente consegue pôr mais de um campo para mapear esse relacionamento. Exato, muito obrigado. A nível de exercício, estou tentando deixar um pouco mais simples, mas é isso aí, isso aí. Então, ok, aqui temos as nossas relações, certo? Então, eu descrevi um pouquinho mais delas. Essas são as relações que a gente acabou de descrever. Fechou. E aí, a gente vai criar elas agora, né? A gente tem o nosso investimento. Veio aqui, deu tudo certo. Ela já identificou as chaves estrangeiras. E eu acho, se não me falha a memória, eu vou dar uma conferida aqui, que ele bota diferente. Ele gera query de uma... Não, ele gerou igual, separadinho. Eu achei que aqui ia ser composto como a Rafa tinha falado mais cedo, mas não foi o caso. Então, está tudo certo. Vamos ver qual é o próximo passo que a gente dá. Ok. Falamos bastante sobre relacionamento, tá? A gente acabou não fazendo muita coisa, a gente foi só criando tudo. Então, agora a gente vai falar do que a gente faz com isso. Ok. Temos tabelas relacionadas, entendemos como é que a gente monta. Mas o que a gente faz para dizer quem é a conta desse cara aqui? Qual o ID? O que esse ID significa para mim? Eu quero mais, tá? Algumas pessoas devem conhecer aqui o PROC V do Excel. Eu já ouvi falar que é a mesma coisa. Eu não conheço o PROC V. Então, eu só escuto as pessoas falar e acredito nelas. São pessoas que eu confio. Então, mas basicamente é isso, tá? A gente vai pegar esses dois IDs que se referenciam e a gente vai unir, unificar. Foco nessa palavra, tá? Então, seguindo aqui. A gente vai começar, obviamente, criando esse dado. Porque antes de buscar, a gente precisa colocar alguma coisa lá dentro. Então, para criar uma tabela, um cuidado importantíssimo. Não só importante como impeditivo, a gente precisa criar um dado de uma referência, por exemplo, uma conta para um usuário, de um usuário que existe. Se a gente não tiver um usuário, a conta não vai ser criada. Então, se a gente usar o CPF válido, tá? Aqui, eu estou criando um insert into contas, uma conta, um usuário que já existe, que é o mesmo CPF, percebam? Então, terceira coluna, usuário, terceiro valor, CPF do usuário, que é o mesmo criado aqui em cima. E aí, o retorno que a gente vai ter é uma row afetada e criada. E ao criar um usuário, um CPF desconhecido, a gente tem um erro, tá? Esse erro de uma tradução livre aí é, não pode adicionar ou atualizar a linha filha, uma resolução de chave estrangeira falhou. Então, erro de chave estrangeira a gente já sabe. Porque ele não conseguiu achar a referência que a gente criou na hora de, que a gente explicitou na hora de criar a tabela. Então, a gente vai fazer isso aqui na prática também. Então, vamos lá. O primeiro a gente vai usar aquele nosso select, que a gente já conhece, select sesgo from usuários. Eu quero ver se eu ainda tenho meu usuário lá, exemplo. Ok, eu tenho meu usuário escobar, eu vou criar mais um usuário aqui, tá? Opa, vou dar o zoom, ok. Aqui, vamos ver se eu tenho... Não, eu queria aumentar o zoom daqui, mas eu não sei. Se alguém souber aumentar o zoom dessa resposta aqui, ia ser legal. Mas não sei como fazer, então eu vou deixar aqui. Tá, então aqui eu selecionei os usuários, eu já vi eles. Então, eu vou, antes dele, eu vou fazer uma query para inserir. Então, insert, usuários. Eu vou botar as colunas que eu quero preencher, que é cpf, nome. Da onde é que eu estou tirando isso aqui? Daqui, ó. cpf, coluna 1, nome, e-mail e ano de nascimento. cpf, nome. Eu poderia tirar, eu poderia expandir aqui, ó, as colunas. E eu também teria essa informação. Ou poderia usar um describe aqui, né, que vai nos dar os detalhes da tabela. cpf, nome, e-mail e ano de nascimento. O ano de nascimento é nulo, então, acho que eu vou deixar mais isso aqui. É isso. Eu vou colocar o cpf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1. Eu vou chamar o nome de Rafa. Rafa. E-mail. Rafa. Arroba. Gmail. Ponto. Beleza. Se eu selecionar, ele já está me reclamando porque não tem um ponto e vírgula aqui no final. Então, ele não entende que acabou a query. Agora que eu botei um ponto e vírgula, ele entendeu ok. São duas queries separadas, tá? Eu poderia selecionar só isso aqui. E ele vai rodar só o insert. Mas eu vou deixar solto aqui porque eu quero que rode os dois. Eu quero que ele insira e depois me mostre tudo. Inserir. Fechou. Temos o usuário Rafa Pardo aqui. Temos dois usuários para trabalhar. Lembra que eu criei o default na última aula? Eu não mexi nessa tabela ainda. Então, o default continua em 1990. Como eu não inseri o ano de nascimento, ele diz ok. Então, eu vou colocar o default aqui que tu pediu. Que é padrão, né? Em inglês. Ok. Usamos essas queries. Uma forma de comentar uma query que eu não quero mais que execute é usando o traço-traço. O ifem-ifem. Então, aqui, pode perceber que já saiu a bolinha azul. Quer dizer que ela não vai mais executar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu não quero mais executar essa busca. Então, já temos os dois CPFs. Eu vou criar aqui uma conta para cada um. Então, insert. Incluo contas. Eu vou colocar o... O que tem nas contas? Já não me lembro. Então, eu vou aqui. Eu abri. Conta. Colunas. E aqui eu sei os nomes. Fechou. Então, o id, ele é auto-increment. Então, eu não preciso criar. Ele mesmo vai gerar um valor para mim. O número da conta. É um número inventado. A gente vai criar na hora. Saldo. E usuário. Underline. CPF. E os valores. Eu vou passar aqui na segunda coluna. Da forma que a gente criou aqui. Então, o número da conta. Eu vou criar aqui. 0,001. O saldo. É um tipo float. A gente lembra o que a gente acabou de criar. Então, eu vou colocar aqui. 100 reais. O float aqui eu vou separar por ponto. Porque a vírgula, ele já é uma palavra-chave. Reservada para... Para separar caracteres. Para separar comandos. Blocos de comandos. Então, aqui eu vou usar o ponto para separar o grupo de números. A dezena. E o usuário CPF. Aqui eu preciso colocar um usuário CPF que já exista. Então, eu vou copiar aqui o CPF da Rafa. Eu sei que o meu CPF está como 0,0. Então, esse valor aqui eu vou colocar 0,0. Aqui é o meu CPF. 0,0. Então, eu vou criar esse cara aqui. Vou selecionar tudo. E vou usar o meu atalho Ctrl, Enter. Inserted to Contas. Deu OK. Eu vou fazer a mesma coisa. Para a conta da Rafa agora. Então, a conta da Rafa. Ela vai ter o CPF dela com final 11. E aqui o número vai ser 2. Agora sim, eu só quero... Ele já me reclamou por causa do ponto e vírgula. Vou colocar o ponto e vírgula aqui. Só para ele sair esse rinho. E vou selecionar só o da Rafa. Porque é só o que eu quero que roe. Vou passar o raizinho. Tudo certo. Criou. Vou garantir isso. Como? Primeiro eu vou comentar aqui. Porque eu não quero correr o risco dele rodar de novo. Por alguma atrapalhada minha. Vou dar um select. Asterisco. From. Contas. Contas. Percebam que os IDs aqui. Auto incrementados no valor INTE. Então, tem um e o dois que foram criados. A conta 00102. O mesmo saldo para os dois. E o CPF diferentes. Aqui a gente tem contas com a chave primária já inseridas aqui guardadas para a gente buscar e unir elas depois. Então, como é que eu faço para eu ter os dados desses usuários? Uma coisa, uma forma é que a gente aprendeu na semana passada. A gente tem a cláusula WHERE, certo? Então, contas aqui eu não vou usar por enquanto. Então, a cláusula WHERE, eu uso ARIOS. Ela me permite fazer isso aqui. WHERE CPF igual a... Eu vou pegar o valor aqui. 0. Me mostrou o valor. Não está valendo? Eu seleciono. Se eu selecionar... Até aqui, se eu selecionar, se não me engano, ele me mostra. Ele vai me dar um select. Então, select asterisco... Opa. Não, não funcionou. Achei que ia funcionar, não me dei. Vou apagar aqui. Vou rodar. E aqui, ó. Eu tenho o CPF. E com o WHERE, eu consigo recuperar as informações. Pois é. Infelizmente, eu não sei dar zoom embaixo. Eu usei o mesmo atalho que eu usaria para dar zoom ali. Aqui eu dou zoom. Aqui não faz nada. Então, não sei como, mas... Infelizmente... Ah, peraí. Não sei. Não sei se eu consigo deixar. Opa. Ah, não foi uma boa ideia. Pode tentar fazer o select no terminal. Pode ser. Eu vou agora só ter que achar como é que eu tiro o meu magnifier daqui. Problemas técnicos. Não foi uma boa ideia. Não testei isso previamente. Não deu certo. Fechei meu workbench, gente. O importante é tentar. Obrigado. Voltamos aqui. Conectamos novamente. Está aqui as nossas queries. Outra coisa maravilhosa do IDE é que se eu fechar, caiu minha internet, acabou tudo, ele vai voltar com tudo que eu estava fazendo agora há pouco. Então, isso aqui é muito bom. Acabou com aquela história do... Estou escrevendo o meu TCC lá no bloco de notas e... Deu um apagão e eu perdi tudo. Não, não acontece. O IDE está aí para nos ajudar. Tá. Mas essa relação, né? Prosseguindo. Essa relação, ela não é o suficiente para me ajudar com o que a gente precisa, que é unificar as tabelas para ter um retorno só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu falei bastante, eu perdi que ponto que eu estava. Ah, é verdade. Eu estava na criação. Já estou me adiantando aqui. Eu inseri contas, até então, que eram contas que existiam, certo? Eu inseri usuários que existem. E ele me deu ok. Está tudo certo. Agora, o que acontece se eu, sem querer, escrevi errado? Eu não copiei, decidi escrever rapidinho, por falta de atenção. Atenção, eu escrevi, sem querer, passei um a menos aqui. Então, eu vou executar a minha query. Ó, insert into contas, deu um erro. Tá? Que é exatamente esse erro aqui, que como eu não consigo aumentar ali, eu já deixei, já trouxe escritinho bonitinho aqui para vocês. Que é esse erro aqui, ó. Não pode adicionar ou atualizar a linha filha. Uma chave estrangeira falhou. Ele não diz exatamente o que falhou, mas ele avisa que a referência está errada. Aí, basta a gente dar uma verificada aqui e ver o que está errado. Quando eu comparar o valor, eu, ah, tá. Então, o que está errado é que eu coloquei um valor que não existe na tabela referência. Identificando isso, se a gente colocar o 1 aqui, ele daria certo. Nesse caso, não vai dar, porque a gente também tem a restrição única, certo? Então, cada conta só pode ter um CPF. Então, se eu tentar rodar, ele vai me dar outra, percebam, é outro erro. Desculpa que não tem zoom aqui, mas o texto é duplicate entry. Vamos ver se eu consigo copiar a action. Não. E a response? Ah, era a response. Boa. Então, na response, a gente tem isso aqui, ó. Error code, 1062, duplicate entry. Esse CPF para a chave usuário CPF. Então, ele está me avisando que esse CPF aqui, ele já existe, está duplicado. Então, conseguimos criar quando um usuário já existe e não conseguimos criar quando esse usuário, quando a conta já é associada a um CPF ou quando o CPF não existe na tabela de referência. Vamos ver isso aqui. Agora a gente pode prosseguir com tranquilidade. Então, o nosso próximo slide. Agora a gente precisa deletar também, né? Eventualmente a gente não tem mais uma conta. Então, a gente vai... Ou melhor, o usuário decidiu, né? Na nossa corretora ele decidiu que ele quer encerrar o trabalho conosco. Então, a gente precisa remover essa entrada. Então, aqui eu vou mostrar novamente primeiro no slide que já tem o zoomzinho. Então, a gente já consegue enxergar. Depois eu replico lá para a gente ver acontecendo. Então, o erro que vai dar aquele mesmo ideia, ó. Não pode deletar ou atualizar. Lembrando que o erro anterior não pode adicionar ou atualizar, tá? Então, aqui não pode deletar ou atualizar a chave mãe. Por quê? Quando eu crio uma conta... Eu vou aqui no select asterisco com as contas. Quando eu crio uma conta... Desculpa, gente, pelo tamanho, tá? Mas aqui eu tenho as duas tabelas com os dois CPFs. Essa tabela, ela está referenciada a um CPF existente hoje. Imagina um universo onde eu simplesmente deleto esse usuário. No futuro, quando eu for buscar, ele vai dizer, não estou achando. Isso para um sistema, ele não pode acontecer. Isso é uma inconsistência de dados. Então, a forma em que ela nos protege isso. Ela diz, primeiro, tu tem que deletar todas as tuas referências a mim, usuário, para depois me deletar. Então, se eu tentar deletar o usuário, o meu usuário, então, select from usuários, where... Aqui eu posso referenciar por qualquer coisa, tá? Então, eu vou fazer um where por nome. Então, where escobar, que é mais fácil do que digitar do que o CPF inteiro. Então, se eu tentar deletar pelo nome, ou por qualquer outra coisa, eu vou ter o seguinte erro. Eu vou copiar e colocar aqui em cima, tá? O erro vai ser... Ah, como assim? É isso que eu estou fazendo? Vou tentar de novo. Vou comentar esse cara aqui que a gente não quer mais. E vamos rodar todo mundo. Mas que... Delet from usuários. Por que ele não está achando o meu where? Bom, então, vamos tentar o CPF aqui. Não que seja isso, mas a gente, na hora da treta, a gente tem que ser criativo, né? Então, eu quero deletar de origem usuários, onde ele achar uma referência que tenha CPF, esse CPF aqui. Vou deletar de novo. Agora sim, a gente tem o erro que a gente queria. Eu, sinceramente, não sei por quê, mas eu fico devendo a resposta de por que não deu o erro que eu queria na hora ali. Eu vou dar um enter aqui só para a gente entender de forma mais fácil numa tela só. Então, ó, novamente, ele está avisando, ó, não pode deletar ou atualizar a referência mãe. Por quê? Porque eu tenho referências a esse usuário em outros lugares. Então, eu vou lá e vou deletar minha referência. Eu sei onde é que está minha referência, né? Então, eu quero deletar, eu vou copiar essa linha aqui. Eu quero deletar a conta, porque a conta está referindo o meu CPF. Então, eu vou copiar, vou alterar usuários para contas. Então, eu estou escrevendo a minha cara, delete from contas, onde o CPF, e aí não é esse campo, o campo que a gente tem referenciado lá é usuários, underline CPF. Eu vou executar. Ah, e aí ele reclamou do meu UR, novamente. Então, eu vou executar com... Ah, e agora ele reclamou do meu UR, por quê? Eu não tenho lá a chave usuários, underline CPF. Se eu for abrir contas aqui, eu vou ver que eu tenho usuário com o CPF. Acontece. E eu estou de novo, deletado, por quê? Porque a referência é uma... Desculpa. Porque na conta eu tenho uma referência filha, certo? Eu tenho uma referência a algo que existe previamente. Então, agora que eu deletei, eu posso voltar nos usuários, que já não tem referência nenhuma, e rodar só essa parent. Então, eu vou selecionar ela, vou mandar rodar. Delete from usuários, o CPF é... Então, ele me deletou, eu não existo mais lá. Primeiro eu preciso deletar quem referencia, para depois o referenciado, certo? Fechou? Então, a gente entendeu como é que a gente insere e deleta. A gente tem essas regras de que a gente só pode inserir uma referência quando essa referência existe na tabela original, e a gente só pode deletar quando essa... deletar uma entrada da tabela original, quando todas as suas referências já foram deletadas. Se tiver alguma referência existente ainda, ele não deixa deletar a referência. E agora a gente vai para manipulação de dados. Então, até então, a gente viu como monta, como insere, como deleta, a gente passa para buscar a parte mais interessante, a parte mais... a parte que a gente vai mais valorizar aí, através tanto do curso quanto da nossa experiência. Então, para a gente usar essa busca entre tabelas, a gente vai usar uma palavra chamada JOIN. JOIN em inglês significa unir. Então, supondo que a gente queira obter um dado de usuário que está em uma conta. A gente vai selecionar as contas, e a gente vai usar a palavra JOIN para dizer... na tabela me unifica, a tabela usuários, quando? Unifico por quê? Como? Onde? É que eu vou dizer ON. Então, quando? No momento em que usuários... Então, eu estou me referenciando a tabela, usuários.cpf. Esse ponto quer dizer, da tabela usuários, tu pega a propriedade, a coluna CPF, e iguala ela, compara ela à tabela contas. Em qual campo? No campo... Qual coluna, perdão? Coluna usuário underline cpf. Então, se eu executar aqui, eu estou dizendo, me seleciona tudo de contas, e me traz também os dados de usuários, e compara, usa como referência, da tabela usuários à coluna cpf, comparando aqui com o meu usuário cpf. Vamos ver isso aqui na prática. Gente, se eu estiver falando alto demais, me avisem também, porque às vezes eu me empolgo aqui. Então, vamos lá. Select asterisco from contas. Eu quero tudo de contas. E aí, me unifica. Join usuários on. Qual é a condição que eu quero usar para isso? Usuários.cpf, igual ao campo. Usuários cpf com contas na coluna. Que delícia, hein? Só vou clicar em Enter. Não preciso digitar mais nada. Carvalhinho. Eu vou executar isso aqui. E qual é o retorno que eu vou ter? Não surpreso, eu tenho lá a conta de valor 0,2. Uma pergunta de grande importância. Eu vou dar uma... Vou aguardar a pergunta. Vou deixar com a Rafa também. Qualquer coisa, só me avisar. Então, eu estou selecionando. Eu tenho o resultado das contas. Então, podem perceber que até aqui, eu tenho uma tabela conta. Certo? Com o ID, número, saldo e usuário cpf. Só que apareceram uns intrusos aqui. Foi exatamente o que eu pedi. Eu pedi para unificar todos os dados. Então, ela vai me dar uma grande tabela. Ela vai meio que botar uma tabela e do lado outra tabela. E ela vai unificar isso com todos os dados referentes à minha conta. Então, aqui eu tenho o cpf, eu tenho o nome, eu tenho o e-mail e eu tenho o ano de nascimento. Agora, eu tenho alguns dados aqui que talvez eu não precise. Ah, eu não quero ver aqui, no momento, o saldo. E eu não preciso ver dois cpfs ao mesmo tempo. Então, o que eu posso fazer? Porque aqui em cima do select, ao invés de dizer me mostra tudo, eu posso pedir especificamente o que eu quero. Então, eu quero o número. E aqui eu tenho duas formas de dizer isso. Eu posso dizer número ou posso ser mais específico e falar que eu quero da tabela contas a coluna número. Então, eu quero da tabela contas a coluna saldo. E eu quero da tabela usuários a coluna nome. Com isso, é o suficiente para eu ter um resultado um pouco mais enxuto e um pouco mais direto. Então, aqui o resultado... Ah, esse zoom não é um problema, né? Mas, enfim, conseguimos. O resultado aqui é o número, o saldo e o nome. Exatamente como a gente pediu aqui. Então, o select vai funcionar assim. Eu vou usar a palavra join e ele vai juntar as tabelas relacionadas para me dar tudo em um resultado só. Um ponto importante do join, que está aqui no slide também, é que ele traz... Aqui, o join só trará resultados que estão presentes em ambas as tabelas relacionadas. O que significa que, caso eu tenha cinco usuários, mas só tiver duas contas, eu vou ter duas contas e os dados desses usuários. Mas, tá, e o que acontece se eu precisar de todos os usuários? E se tiver conta, me traz. Mas se não tiver, pelo menos me traz o usuário. Bom, é importante isso. Isso é um... E é algo que, felizmente, o pessoal também pensou e nos agraciou com o... Com o left join, inner join. Já vou falar sobre eles, estraguei a surpresa porque me adiantei aqui. Então, eu vou seguir na junção e agora eu vou fazer uma junção de... A primeira junção que a gente fez foi de usuários, tá? Um para um. Que é aquela junção onde eu tenho certeza que se eu tenho um usuário... Ou melhor, se eu tenho uma conta, eu tenho um usuário. E se eu tenho usuário, eu posso ter uma conta, mas isso nunca vai ser N contas para um usuário. Agora, no caso dos fundos de investimentos, certo? Eu tenho N fundos de investimentos e tenho N corretoras. E uma corretora pode ter N fundos, só que cada fundo só vai ter uma corretora. Então, vamos para lá. Vamos executar já as queries para criar essas corretoras e esses dados. Eu já tenho guardadinho aqui. Então, usuários, contas, corretoras. Aqui, eu criei três corretoras. E alguns fundos. Eu vou copiar essas queries. Eu vou entregar para vocês. Para facilitar o exercício aqui. Vou colocar ali nas notas compartilhadas. Coloquei aqui. E eu vou executar também. Então, aqui, eu estou criando uma corretora com o nome Warren, outra corretora com o nome NoInvest e outra corretora com o nome Toro. Vou executá-las. Um row affected. Eu vou dar, por ver das dúvidas, eu vou voltar aqui para o meu SQL e vou dar um select nelas para ver se ele mostrou tudo já que eu queria. Select, asterisco, from corretoras. Eu vou executar meu query aqui. Só retornou uma. Então, por algum motivo, ele não executou tudo o que eu queria. Eu vou lá e vou selecionar uma. Vou executar. E vou selecionar a próxima e vou executar também. Aqui embaixo, eu sei que é um pouquinho difícil de ver, mas ele está me dando sucesso aqui. Então, eu já vou sair criando os fundos de investimento. Então, o fundo de investimento, o que ele me exige? Um nome para o fundo e é um nome fantasia. E um ID para eu associar a qual corretora ela pertence. Então, eu vou criar esse chamado fundo green. Eu vou criar o chamado fundo gamers. Eu vou criar o chamado fundo athletics. E fundo music. Porque o nome tem que ser em inglês para chamar a atenção, para valorizar. E fechou. Essas coisas são as que eu preciso no momento. Lucas, tem como o da Zoom ali na outra... Ah, tem sim, tem sim. Perdão. Obrigada. Malminha, gente. Ah, então a gente inseriu os nomes e inseriu nos fundos de investimento o nome dos fundos que eram nomes fantasia. Então, se a gente selecionar tudo de corretoras, a gente vai ter os três nomes que a gente pediu. Warren, Invest e Tor. E se a gente... Ah, gente. Eu estou fazendo aqui, mas eu posso fazer aqui que tem Zoom. E o resultado sai. Então, aqui eu vou dar um select asterisco from fundos underline investimento. Vou dar o meu enter aqui. Então, está aqui criado os meus fundos. Com Zoom, tudo fácil de ler. E a alternativa. Então, aqui eu tenho duas corretoras, percebam que eu criei três corretoras intencionalmente. Então, se a gente quiser dar uma olhadinha aqui no conteúdo principal, que é o que a gente acabou de fazer usando o join, a gente pode dar um select asterisco from fundos. Porque aqui a gente percebe, né? A gente tem o fundo green, que ela é da corretora ID 1. Quem é essa corretora ID? Então, a gente vai investigar dessa forma. Investimento. Join. Usamos a nossa palavra-chave. Join. Corretoras. corretoras.id Vai se referenciar ao campo corretoras ID de fundos de investimento. fundos underline investimento ponto corretora underline ID. Rodei a minha query. Eu não corretoras, porque por algum motivo o D está afim hoje. Então, ok. Eu tenho o nosso fundo green, que antes só tinha o ID. E com o join, ele unificou a tabela corretoras. Então, agora eu tenho o warring, warring, nu, nu. Que não deixa de ser o que a gente tinha aqui, né? Com um pouquinho mais de detalhes. Então, o mesmo esquema, se a gente quisesse enxergar alguma outra coisa que não tudo, por exemplo, ah, eu não quero ver a descrição, não quero ver esse corretor ID, porque, enfim, eu já tenho os dados. Então, eu posso ir botando separado por vírgula as colunas que eu quero enxergar. Então, select nome e nome. Sim, corretoras ponto nome e fundo investimento ponto nome. Vai me dar só o que eu chamo de interessante aqui. Então, isso aqui é um join de uma tabela 1 para N. O resultado é um pouco diferente. Não vai aparecer uma linha por correspondência. Vai aparecer múltiplas linhas. Mesma coisa que se eu fizesse contrário, se eu dissesse select, como eu, aqui, eu fiz select asterisco from fundos, unificando corretoras, certo? Eu posso dizer o contrário. Eu posso selecionar asterisco from corretoras e dar um join em fundos. Está tudo certo. A condição vai ser a mesma, porque a corretora ID, ela se relaciona ao... Corretoras ponto ID se relaciona a fundo investimento ponto corretora ID. Então, essa relação, ela funciona para todos os lados. Ok, então temos a relação, a busca de 1 para N. Vai nos dar todos os resultados. E aí, agora sim a gente vem. Eu tinha pulado e tinha imediatado, mas agora a gente vai falar sobre... Ok, só que eu inseri três corretoras. E aqui só está me mostrando duas. E se eu quiser ver todas as corretoras, e se ela tiver, caso ela tiver, ela me mostra. Então, aí eu vou ter a palavra-chave left join, certo? Ou right join. Eu vou pegar as definições aqui, porque eu sempre me confundo. Então, isso aqui vai me ajudar. Aqui. Considerando o cenário, a gente tem o operador left join, que busca todos os resultados da primeira tabela. Então, a forma como eu escrevo é importante. Se eu dou um select asterisco em uma tabela, ela é considerada a primeira. A segunda... Então, nesse cenário aqui, eu tenho essa primeira tabela e essa segunda tabela. Então, o left join, ele vai me garantir que, primeiro, ele vai buscar tudo do select asterisco. Então, quando eu falar select asterisco from corretoras, primeiro, ele me mostra todas as corretoras. Depois, quando eu falar no left join, o próximo passo, ele vai ver. Ok, agora, dessas corretoras, quais delas eu consigo relacionar a tabela fundo de investimento? Eu vi que tu fez um comentário, Rafa. Fica à vontade para tirar o mudo e largar, tá? Tudo colaborativo aqui é troca de conhecimento. Troca de conhecimento. Bom. Vamos lá. Corretoras.id igual a... Um, dois... Então, Lucas, a Carolina perguntou, né? Como fazemos quando temos mais de uma condição no merge, né? Ah, interessantíssimo. Interessante, né? Interessante, né? Muito boa pergunta. Então, aqui, ó. Esse on, ele está me garantindo as condições, certo? A partir daqui, eu vou começar a colocar condições. Então, aqui, se eu tivesse mais uma condição, eu ia adicionar aqui. E... Ah, corretoras. Que mania, gente. Eu não sei. O que está acontecendo na minha vida? Vamos lá. Ah, se eu tivesse outra, vamos supor que eu quero unificar corretoras.name for igual a... E eu vou dar uma outra condição, tá? Então, aqui, eu estou dizendo. Eu quero juntar, eu quero unificar com a coluna fundo de investimento quando essas duas condições forem verdadeiras. A condição 1 é que o campo... A tabela... Desculpa. A coluna de corretoras seja igual à coluna corretora de fundo de investimento. E... Mais uma condição. E aí, se eu não tenho fim, eu posso ir botando E, E, E... E adicionando as condições. Adorei a pergunta. Muito bom. Sim. Sendo que depois a gente pode pôr o where, né? Também. Da cláusula 1. Exatamente. No momento que a gente fez essa... Essa query, a gente vai poder dar uma refinada. A gente vai fazer logo na sequência. Ah, então, aqui, a gente já tem... Seleciona todas as corretoras onde o fundo de investimento seja igual, né? A gente já relacionou da forma de cima. Então, a única pequena diferença é... Primeiro, ele buscou todas as corretoras. Ele encontrou o Warren, ele encontrou no Invest e ele encontrou o Toro. Depois, ele foi e disse... Ok, agora vamos associar o fundo de investimento. A tabela fundo de investimento. E aí, ele conseguiu encontrar os quatro fundos relacionados, mas não conseguiu encontrar nada de Toro. E, ainda assim, ele vai retornar para a gente a corretora. O que a gente poderia fazer? Vamos supor que a gente queira refinar um pouquinho a nossa busca. Então, a gente diz... A gente pode adicionar a cláusula o where. E aqui, a gente pode dar Enter. A gente só não pode ter a vírgula no final da linha, tá? Então, eu posso dar Enter aqui. Ó, ele vai me sugerir a setinha dizendo... Pode seguir escrevendo, sem problema nenhum. Então, eu dei Enter. Ele ainda está esperando para ser mais coisas escritas. Então, eu vou lá. Where... Nome... Eu vou botar... Corretoras. Nome. Para deixar bem claro que eu quero o nome da corretora. Seja like. Aqui, eu vou usar... Ao invés de igual, eu vou usar o like para dizer que seja mais ou menos isso aqui. E eu vou dar uma condição para ele entender. Então, essas interrogações, esse porcentagem está me dizendo. Qualquer coisa que tenha R e acabe com qualquer coisa. Então, se tiver um R qualquer num nome de corretoras, ele vai me devolver. A minha intenção é enxergar Warren e Toro. E não no Invest, que não tem R nenhuma. Certo? Então, corretoras nome. Então, eu estou refinando um pouquinho a minha busca. Vou botar um ponto e vírgula aqui. Depois que ele encontra o ponto e vírgula, ele entende. O teu Enter vai rodar a query. Então, dei o ponto e vírgula. Enter. Então, como a gente esperava, de todos os resultados, ele fez um filtro a mais e tirou no Invest, porque não tem um R no nome dele. Como a gente retirava da tabela. Então, a gente aqui fez essa query especificamente porque a gente queria que nos mostrasse todas. Inclusive, se elas fossem nulas. Se essa associação fosse nula. Se eu não quero isso, eu quero que unifique. Mas eu só quero que unifique as corretoras que têm um fundo. As que não têm, eu não quero ver. Então, eu tenho aquele meu unificador antigo. A minha palavra-chave, Join. Que era o que a gente estava usando agora há pouco. O Join, ele vai dizer. Só me traz resultados onde eu tenho corretora que tem fundos. Se eu quero ver tudo, eu vou usar o Left. Porque aí eu digo, se não tem, beleza, pode mostrar também. Então, com o Join, o que ele vai fazer? Ah, esqueci o ponto e vírgula. Vou botar o ponto e vírgula, vou dar um Enter. Ele vai mostrar sem a Toro. Porque o Join já está me dizendo. Tem que ter nos dois lugares. Agora, com a Toro, é quando eu estou dizendo. Primeiro me mostra tudo da primeira tabela. Lembrando que se a gente lê da esquerda para a direita de forma natural, a primeira tabela que eu tenho é essa. Select, asterisco, from, corretoras. Essa é a minha primeira tabela. Left, Join, fundos de investimentos. Minha segunda tabela. Então, primeiro ele vai selecionar tudo de corretoras. Warren, no investidor. Depois, graças ao Left, ele vai dizer. Depois, unifica os fundos. Eu também tenho o Right Join, que Left em inglês é esquerda. Então, por isso que é a primeira. Porque se a gente vê, corretoras está à esquerda de fundos de investimento. Então, Left Join, à esquerda. Agora, se eu usar Right Join. Aqui não vai ter muito efeito, porque eu não consigo criar um fundo de investimento que não esteja ligado a uma corretora. Então, o Right Join vai funcionar para a gente praticamente como o... Ah, esqueci o contínuo de novo. Como o Inner Join. Porque o que ele faz? Primeiro, ele vai lá e lista todos os fundos. Quais são todos os fundos? Esses quatro. Depois, ele vai lá e unifica as corretoras, que é a Warren e a Nu. Então, a Toro, novamente, vai ficar de fora dessa. Agora, se eu inverter a ordem aqui... Ah, então eu vou lá e eu digo. Primeiro, eu quero, né? Right. Então, primeiro eu quero... Ou melhor... Right é o contrário, né? Então, eu vou fazer o contrário aqui. Primeiro, eu escrevi fundos de investimento. Right Join Contas. Então, como o Right leva primeiro em consideração o da direita, para depois o da esquerda, primeiro ele dá o select asterisco de quem é da direita, que nesse momento aqui é Contas. Contas nada. Corretoras, desculpa. Corretoras. Então, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai me ver as corretoras, depois ele vai unificar o fundo de investimento. Lembrando que a partir do On aqui, essa ordem indifere. Esse Right está falando sobre o Join. Então, a direita do Join é corretoras, a esquerda é o fundo de investimento. Então, a gente espera que isso aqui nos mostre a Toro de novo. Ah, esqueci do ponto e vírgula de novo. Tem Enter. Ó, novamente tem a Toro. Só que, como a gente fez, me mostra tudo de fundos unificando corretoras, ele me mostra as corretoras no final. Então, essa ordem aqui, ela vai nos servir para a gente saber quem é que está do lado direito ou esquerdo de Join. Esta ordem de seleciona A de B, seleciona A e unifica B, ela vai servir para a gente poder usar o Join e vai servir o resultado também. Então, se eu tiver mais Joins, todos que vão indo à direita, eu vou sempre adicionando aqui, anexando mais resultados à direita. E é uma coisa que a gente vai fazer na sequência, inclusive, que é o nosso próximo assunto. Até aqui está ok. Meio confuso, tudo certo. Vamos indo. Gente, perguntem à vontade. Então, eu vou ir seguindo aqui. Aqui a gente tem os fundos, falamos do Right Join, do Left Join. E aí a gente entra para o caso da entidade associativa, certo? A entidade associativa é o nosso investimento, de fato, que ele acontece. E aí eu queria fazer um pouco do passo a passo para vocês. Então, eu vou primeiro criar um investimento. que já está na minha colinha aqui. Cadê os investimentos? Insetting to investimentos. Aqui eu tenho um investimento. E eu não lembro qual é o ID da conta da Rafa. Não, me lembro sim. O ID da conta da Rafa é 2. Mas se eu quiser ter certeza disso, eu posso dar um select a serisco from contas. Então, está aqui o ID da Rafa. Número 2. O meu usuário a gente excluiu mais cedo. Então, eu vou fazer um investimento aqui no nome da Rafa. Um botão sem querer. Então, eu vou usar o ID da conta. Novamente, insere na tabela investimentos, conta ID, fundo de investimento ID e valor. Então, eu vou usar o ID da conta da Rafa. Eu vou usar o fundo de investimento 1, porque como a gente criou 4 delas, o ID é 1, 2, 3, 4. E o valor de 10,25. Vamos torcer para que dê certo. Aqui, ele vai dizer que tem uma linha afetada. Aqui diz, one rows affected. E ele fez a inserção com sucesso. Fechou? Então, a gente vai fazer... Ah, eu podia ter feito aqui. Desculpa, gente. Eu vou fazer um select from investimentos aqui. Select os textos que são investimentos. Para poder enxergar esse select, esse insert que a gente fez agora. Então, está aqui o ID 1, que é o ID dele. A conta ID da Rafa. O fundo de investimento 1, que é o fundo... Aqui, ó. ID 1, nome, fundo Gamers. Opa. Não, ID 1 é fundo Green. Então, a Rafa investiu no fundo Green. A soma de R$10,25. E aí, ela vai também fazer agora outro investimento. Então, insert in true. Investimentos. Aqui, eu quero que ela coloque a conta underline ID. O fundo... Então, eu vou copiar aqui, porque é bastante coisa para digitar, e eu posso errar. O investimento... O valor... E a data criada, como vocês podem perceber, como a gente colocou um default, ele já foi lá e colocou o horário. E os valores velhos... A conta ID da Rafa é 2. O fundo de investimento que ela vai investir agora vai ser diferente. Vai ser o 2, vai ser o Gamers. E o valor que ela vai botar vai ser... R$80,00. Com R$37,00. Vou botar meu ponto e vírgula para ele entender que acabou. Dei o insert. Ele me deu query OK. Busca feita. Uma linha afetada. E rodou em 10 milissegundos. Então, eu vou dar o select a serisco. Lembra, se eu apertar para cima, eu volto para os comandos anteriores. Eu tenho aqui, a inserção na conta ID dos dois valores que a gente fez agora há pouco. Então, a gente já tem o select a serisco.investimentos, certo? De investimentos. A gente pode ir avançando incrementalmente. Então, a gente tem investimentos. Agora, a gente quer, do investimentos, saber qual é o nome do investidor. Como é que a gente faz isso? Quais são os dados? Vamos analisar quais são os dados que a gente tem aqui. A gente tem conta ID, a gente tem fundos de investimento ID. Eu quero o nome do usuário. Eu vou tomar uma água. E, nesse tempo, vocês dão uma pensadinha. Ai, gente, secou tudo aqui. Pensamos? Beleza. Então, a conta ID, se a gente pensar, a conta, ela tem uma chave chamada usuário underline CPF, certo? Então, se a gente unificar primeiro a conta, a gente vai ter o usuário CPF. Se a gente usar o usuário CPF para unificar o usuário, a gente vai ter o usuário. Percebam que isso não tem fim. Eu posso ir unificando de chave para chave. Esse é o lindo do banco de dados relacional. A gente relaciona. Tudo é relacionado. Então, a gente vai criando uma chave que depende da outra, que depende da outra, que na hora de unir, a gente consegue ter informação de N tabelas em um resultado só. Então, a gente vai começar fazendo isso aqui passo a passo. Eu dei spoiler, era melhor eu ter ido mostrando aos poucos, mas eu sou avoado, eu acabo querendo falar tudo e está dito já. Outra coisa interessante, porque aqui, como eu estou digitando muito, seria interessante que eu digitasse um pouco menos. Então, investimentos, mais para frente, eu vou ter que fazer o ON. Olha a cláusula ON aqui. Eu tenho que digitar de novo corretoras.id. Isso é bastante coisa para eu ficar digitando o tempo inteiro. Então, eu posso criar um apelido, um alias. Esse alias, ele pode ser chamado S, que em inglês é comparação. Então, seleciona tudo de investimentos, como, a partir daqui, tu chama de I. Então, a partir daqui, para o resto da minha query, se eu falar I, ele vai entender que é investimentos. Esse S é só bonitinho, ele é só para ficar explícito. Eu nem preciso disso. É só botar do lado a letra-chave que eu vou usar como apelido, dali em diante, ele vai usar. Mas eu vou deixar aqui só para ficar mais contextualizado. Então, S, I. aí eu vou juntar a conta.id. Vou lá e vai dizer join. Eu quero só os resultados que batam. Então, join. Contas. On. Aí eu vou dizer a minha cláusula. Por quê? Onde é que ele deveria juntar? Então, eu vou usar. Ó, meu contas também pode ter um apelido. Então, eu vou dizer S, C. Então, a partir daí, contas é C. Então, On. I. Conta. Underline.id. Lembra que em investimentos e investimentos tem o conto. Underline.id. Então, I. Conta. Underline.id. É igual a C. Porque a partir de agora a minha conta vai ser C. Id. Então, se eu dar um Enter aqui, eu já vou ter o meu dado agregado. Eu já tenho o conto.id, o fundo de investimento e o valor que eu tinha antes. e agora eu tenho o número da conta, o saldo e o usuário do CPF. Opa! Se eu tenho o usuário do CPF aqui, eu consigo usar mais um join para seguir juntando os dados. Então, eu vou lá e eu vou dar join. Join. É que eu quero usuários, né? Usuários. Aqui eu vou dar um apelido para ele também. S. E eu vou botar a minha cláusula de comparação onde conta. Porque é a conta agora que eu tenho, né? Então, o meu conta tem uma probabilidade de usuário do CPF. Então, eu vou aqui colocar conta.usuário.cpf seja... Ih, apertei... Ih, gente. Estraguei minha coragem toda. Vou ter que começar do início. Então, tcharam, tcharam, tcharam. E aqui eu vou dar o join de novo. Join.usuários. Passando alias U e dizendo a cláusula onde C.usuário.cpf se compara, se equivale ao usuário.cpf Quando eu faço isso, o que eu espero? Aqui eu vou ter um problema Por causa do zoom Com o zoom pequeno ele se vira Mas se eu começo a aumentar ele meio que quebra a tela Então só vou baixar um pouquinho E vou dar enter de novo Aí ele mostrou Não, tem que baixar um pouquinho mais Ou não é assim que funciona no Windows também E aí é isso aí Mas aí se a gente perceber Ele dá uma quebra de linha aqui Ele está dando nome, pipe E-mail Pipe, ano de nascimento Então se a gente for ver a informação Aqui eu tenho o CPF da Rafa O nome da Rafa O e-mail da Rafa E o ano de nascimento Ele quebrou uma linha, mas é porque tem muita informação Uma do lado da outra Como é que a gente pode prevenir isso? Eu só quero aqui O Nome da Rafa Então eu vou botar U Lembra que usuários é U, U.Nome O número da conta Então eu vou botar C.Número E o que mais? O nome do investimento Do fundo de investimento Eu não tenho fundo de investimento Eu não uni o fundo de investimento ainda Então por enquanto eu só quero esses dois Se eu der enter Eu vou ter Lembra que eu estou fazendo uma query Buscando de investimentos E todos os dados que eu tenho aqui Não são relacionados a investimentos É o nome da Rafa E o número da conta dela Esse é o poder Essa é a mágica É a gente não ter que replicar dado A gente não precisa Se isso aqui fosse uma tabela de Excel Eu ia ter que estar sempre repetindo Rafa, Rafa Exceto que use o poderoso PROC V Que eu não conheço Mas que dizem que é maravilhoso Mas enfim Eu teria que replicar muito dado Só que agora o que eu tenho? Eu tenho uma base confiável de usuários Onde lá tem todos os usuários do meu sistema E eu tenho uma base confiável de contas Bem como fundo de investimentos Uma base enxuta Porque se por um acaso Eu preciso buscar Select Asterisco From Contas Eu decidi Somar Ah, eu só tenho A conta da Rafa Então eu vou dar aqui rapidinho Insert Into usuários Ah, não Não vou escrever não Porque eu não preciso Eu tenho uma colinha Então insert into usuários Aqui Eu vou pegar o meu usuário Ah, agora peguei Eu vou pegar o meu usuário E eu vou pegar a conta que eu criei pra mim Ah, agora ele reclamou do meu CPF Porque eu digitei o CPF errado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0 Enter Agora rolou direitinho E... Eu vou dar um Select Asterisco de contas de novo Tá Então agora eu tenho a conta da Rafa com R$100 E a minha conta com R$12,25 Tá Beleia, por que eu queria isso? Ok O que eu quero isso aqui? Eu tenho Duas Duas contas Aleatórias Com valores Separados Ok Agora eu vou fazer Um investimento Insert Into Investimentos Investimento ele tem Quais são os campos? Eu vou subir aqui um pouquinho Pra ver quais são os campos Investimento tem conta ID Fundo investimento ID Valor e data criada Tá A minha conta É a 3 Que eu acabei de criar Então conta Underline ID Fundos Underline Investimento Underline ID Valor Fechou Values Aqui A minha conta ID Agora é a 3 Porque eu queria Depois da Rafa Autoincrement Mais uma conta De 2 Passou para a 3 Tá Eu tô Criando que vai ser isso Ah não Select Select as 3 From contas Tá A minha conta de 12 Ela é de ID 6 Então ela tá aqui Pra me salvar Que bom 6 O fundimento Investimento ID Eu vou pegar um fundo Que a Rafa já Investiu Que é O Green Que é o 2 Vou colocar Opa Deu com a minha tela aqui Aqui O 2 E vou colocar um valor Vou colocar 4 reais No column Fund É Porque é fundo Como é um ID Ele é unitário Então a gente escreve No singular Ok Então agora Se eu voltar Para aquela Nossa Maior query Que a gente fez até agora Tá O nosso InnerJoin Ó Quem é que apareceu aqui? A pessoa Que fez o Último investimento A gente acabou De fazer um investimento Na conta Com a minha conta Com o fundo de investimento Green E eu já tenho O que que eu tenho aqui? Eu tenho valores Certo? Então meus investimentos Ele tem valores E Valor Então eu tenho aqui Ó Eu já consigo saber Outra coisa que eu quero saber Aqui é o Ah Isso aqui não é o suficiente Né? Aqui Ok Tem o valor Mas é arbitrário Eu não sei direito Onde é que está acontecendo isso Eu preciso preencher E complementar Eu quero também saber O meu Fundo Qual fundo De qual fundo Que eu estou falando? Sem problema O que eu faço na minha query? Doin Peguei a mesma query Que já está juntando Investimentos Contas e usuários E eu vou juntar agora o fundo Porque eu precisei dessa informação Fundos Investimento Eu vou chamar isso aqui de FII É o meu alias Que é a que eu vou dizer On E vou dar a minha cláusula FII Ponto O que que tem o fundo de investimento Que nos unifica aqui? É o investimento Certo? Então FII Ponto ID Eu quero o ID Do fundo de investimento Que seja associado Ao meu investimento Lembra da área I E a chave é Fundo Underline Investimento Underline ID Tem um enter aqui Nada aconteceu Por que que nada aconteceu? Eu já tenho unificado Mas eu estou filtrando Alguns nomes aqui Certo? Então Boa! Estamos chegando lá Estamos chegando lá Como até agora Eu só tenho valores Mas eu não sei Quais fundos Eu estou lhe dando Então eu unifiquei Os dados fundos E aí eu vou chegar aqui E eu vou dizer FII Ponto Nome Porque eu quero saber O nome do 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 fundo Certo? Então já tem aqui Opa! Eu tenho fundo Gamers E eu tenho fundo Green Tá? Então o que que eu posso fazer? Inclusive outra coisa Que eu posso fazer Nome já não está valendo Para mim Então eu posso dar Um alias Até para a minha coluna Eu quero que essa coluna Ela seja chamada De nome Underline Fundo Quando eu der enter Percebam que eu tenho Esse reflexo aqui Eu dei um alias Tá? Mas ok Tudo isso é muito lindo Mas o que eu quero saber Mesmo É que eu quero Agrupar Tá? Eu quero saber Em cada fundo Qual é o total Assim como o Dion Acabou de Se eu interpretei certo Eu quero saber Qual o total Que eu tenho investido Tá? Em um fundo X Então eu vi ali Que o total do Green É 10 Porque só tem ele Mas o total do Gamers Eu espero 84.7 Certo? Porque eu consigo Calcular aqui Apenas dois números Então o que que eu posso falar? Eu vou pedir para que ele Agrupe Tudo isso Né? Que é uma função nova Que a gente não Acabou não tendo tempo para isso Mas eu vou agrupar com Eu vou pedir para que ele Some Os valores Desse resultado Sum Qual o campo Que ele vai usar para isso? Ele vai usar I.valor E eu quero também Que ele agrupe isso Por nome Do fundo Então eu vou falar Ah, os nomes do fundo Aqui foi sem querer Eu vou falar FI.nome Que é o nome Do fundo de investimento E aí eu vou usar Uma cláusula nova No final da minha query Eu vou dizer Me agrupa Por Fundos de investimentos Pelo Fundos de investimentos Ponto nome Tá? Então eu estou usando A cláusula Eu estou dizendo aqui Me mostra os nomes E agrupa Tá? E o que que tu faz com esse valor? Tu soma Vamos ver o resultado agora Há muito tempo que eu não faço Uma query dessas Felizmente deu certo Então aqui A gente pode ver Que a gente agrupou Por nome E somou O valor dos resultados Então a gente tem aqui 84.37 E 10.25 Tá? Infelizmente o tempo Tá batendo aí Eu quis mostrar aqui No final Que a gente aprendeu O core O básico Certo? Que é como inserir Como deletar Como atualizar E como ler Como buscar um dado Como buscar esse dado filtrado Como criar tabelas Com relações Como adicionar dados relacionados Deletar eles Juntar eles E mostrar eles de forma filtrada Mas isso é a ponta do iceberg Então o SQL Ele é gigante Ele nos permite fazer Somas Abstrações Qualquer operação matemática Que vocês imaginarem Qualquer operação De texto Eu preciso buscar Dados Enormes Mas esses dados Tem que ser só com palavras Chaves específicas Eu tenho um mundo Um universo na SQL Então Mas Como O nosso tempo Ele é limitado Então A gente Eu tentei trazer aqui Para vocês O básico Do dia a dia E não se esqueçam Que a documentação Ela está aí Né E É isso aí Era o que tinha Para esse sábado Reservado Muito obrigado Pela atenção de todos E me coloco disponível Para qualquer dúvida Futuros estudos E E todo o resto Passo a palavra Para a organização E também Para quem quiser Fazer qualquer pergunta Sobre qualquer coisa Então Muito obrigado Lucas Gostaria de Agradecer novamente Pela A sua instrução E hoje Com a Rafa Nos auxiliando Foi Somou bastante Para o nosso mini curso Acredito que foi Com bastante interação Consegui tirar Bastante dúvidas Então Acho que Foi muito bom O aprendizado Tanto na primeira aula Como hoje Quero salientar Também a importância De todos Que estão aqui Presentes Tanto da equipe Do Econobites Como também Nossos inscritos Muito obrigado Por participarem Nos dois dias Estarem presentes Tanto nos nossos grupos Quero lembrar Que acompanham Que acompanham Nossas redes sociais Para ficarem ligados Sobre novos mini cursos E qualquer outras dúvidas Que vocês Tenham sobre Tanto projeto Como Próximos mini cursos Podem ser ofertados E também Qualquer dúvida Sobre esse mini curso Podem enviar Por e-mail Ou no whatsapp Qualquer dúvida Que a gente vai estar Respondendo Não sei se a professora Carolina gostaria De falar Algumas palavras Só queria agradecer A participação de todos Meio dia E a gente aqui Firme e forte Lucas Fiquei maravilhosa Encantada Porque realmente A gente precisa Desse conhecimento Que vocês trouxeram Aqui para a gente Aqui eu tenho Vários alunos meus Também E aí é bom ver Já precisando disso Seja para uma dissertação Seja para a graduação Já precisando Desse conhecimento E foi maravilhoso A gente poder ver isso Te agradeço muito Rafa Foi maravilhoso Poder trocar ideias Aqui contigo no chat Valeu demais Gente, muito obrigada E valeu pela presença E continuem ali conosco E acompanhem Os nossos próximos eventos Também Tá bom? Um bom sábado a todos Muito obrigada Bom sábado Até mais Obrigada Obrigado Tchau, tchau pessoal Muito obrigado Tchau, tchau Até mais É isso aí, Alana